Vamos passar no túnel, vamos fazer um pouquinho de barulho no túnel Vamos ver se o difusor de escape faz barulho no túnel Eita Baixar o vidro Vamos ver Vamos ver Agora eu vou passar no túnel maior Difusor está fechado Sem o difusor Ou o difusor agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que faz barulho?